Parece que rolou uma vontade a cara dos fãs, né? Os Anéis Poder chegou com uma estreia de três episódios gigantes, muita coisa acontecendo sem enrolação, ok? Mas eu pergunto, isso é o suficiente pra gente gostar dessa série de uma vez por todas? Tipo, agora foi? Finalmente tem gostinho do Senhor dos Anéis? Vem comigo que eu já assisti, eu vou te contar o que eu achei, vamo lá. RENES TRANX, Peter aqui. Galera, da última vez que a gente conversou aqui nesse canal sobre os episódios de Senhor dos Anéis e Anéis de Poder, a gente tava arrastando uma missão, porra, pra lá de difícil. Era uma missão complicada, complicada pra caraca falar dessa série pra vocês, porque eu gosto de Senhor dos Anéis, né? Eu lembro que um monte de gente de vocês abandonou a missão pelo meio. Eu mesmo tive dificuldade de seguir até o fim, porque, pô, os episódios eram muito arrastados, chatos. A gente tinha problemas com personagens, por exemplo, aquela Adriel, né? Que veio com uma personalidade avessa do que a gente esperava. Você lembra disso, cara? Era a gente... porque a gente tem uma noção, pelo menos, né, que é a de Senhor dos Anéis? A gente espera uma personagem de um jeito, como a gente vê na obra, e ela veio, tipo, em quase 180 graus. Bom, mas aí chegou a segunda temporada, e com essa segunda temporada veio aquela esperança, pelo menos, de tudo ser melhor. Ou aquele pé atrás também, de se decepcionar mais uma vez. Qual foi o teu sentimento, cara, quando você viu essa série agora? O que você sentiu? Se você ainda tá com o pé atrás, bom, vem comigo agora nesse vídeo, que eu já assisti os três primeiros episódios, e vou te contar o que eu achei da série até agora. Relaxa, sem spoiler. E se puder fazer a boa, deixei os links do Ibeste aqui. Primeira vez que eu tô pedindo pra vocês, vai ser bom demais se puderem ajudar. Ano passado vocês ajudaram muito, esse ano tá começando agora, se vocês voltarem nessa primeira fase agora, não precisa voltar mais, e é só na próxima fase. E é só vocês que eu posso pedir. Eu não tenho outras redes, eu só consigo pedir pra essa fandom aqui que a gente tem, né? Essa comunidade, vocês ajudam muito. Esse time que tá aqui, não só esse time, mas essa comunidade como um todo, a comunidade nerdística, né? Porque a comunidade nerd gera tendência pra caramba, então vocês fazendo isso, vocês acham que colorem mais o feed das pessoas no YouTube. Obrigado de coração, é difícil demais disputar com quem a gente tá disputando agora. Tipo, celebridades, ok? Então vocês podem fazer isso acontecer. Obrigado de coração, vamos lá. Bom, pra começar, eu vou confessar que eu comecei esse segundo temporada, galera, sem um pingo de vontade. Esse é um dos casos que eu assisto por vocês mesmo, ok? Pra trazer vídeo também, pra gente conversar sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fui com o coração aberto pra quem sabe tirar alguma coisa boa dali. Sim, tinha alguma esperança. Sem vontade eu tava, mas de alguma esperança vai quê? E pra minha surpresa, a série deu um upgrade. Por essa eu não esperava, a série deu um upgrade. Calma, não tô dizendo que virou a oitava maravilha do mundo, meu Deus, que coisa maravilhosa, não. Mas que ela deu um salto de qualidade em relação à primeira temporada, porra, isso é inegável. A gente tem que ser justo aqui. Pra começar, só o fato da estreia vir com três episódios seguidos, né? E com mais de uma hora cada um de duração, deu uma sensação de desempenho melhor pra história. Percebe que os caras tão com uma boa vontade. Tinha muito tempo de tela. Então, muito tempo pra explorar os acontecimentos e as consequências também do fim da temporada 1. E traçar os rumos da temporada 2. Tinha muito tempo pra isso. Os três episódios passaram por todos os lugares, todos os cenários. Mostrou todos os personagens. E só isso já me deu uma percepção bem mais positiva do que a temporada 1. Só isso, cara. Só o fato de eu já ter mais conexão com o que eu vi ali. Bom, eu posso estar enganado, mas na minha memória, os episódios da temporada 1 eram muito arrastados. Ficavam, tipo, era uma eternidade, né? Ficavam muito tempo no mesmo território, com o mesmo núcleo. Na sua memória tá assim também? Mas agora não. Os novos episódios estão muito mais dinâmicos, sabe? Até as cenas são mais curtas. Mesmo que esteja acontecendo uma coisa muito importante num certo local, uma hora essa cena corta, a gente vai pra outro lugar, ver o que tá acontecendo lá e depois volta. Isso não tinha na temporada 1. Ficava arrastado, ficava porra, muito tempo. É o que eu te falei. Ficava meio que uma eternidade no mesmo lugar, nos mesmos personagens. E uma coisa que eu também gostei demais é que no início do episódio 1 chegou de solo mostrando um flashback e dar uma explicação essencial sobre o Sauron. Uma explicação inclusive que era pra ter sido feita lá na temporada 1. Essa sequência de abertura da temporada 2, ela foi maior, mas ela é extremamente importante. Parece até que ela quer justificar uma falha na temporada 1. Ah, e falando em Sauron, ele é o grande protagonista agora. Diferente da versão que a gente tinha na temporada 1, que era a Galadriel. Agora a Galadriel virou só uma personagem afetada pelos planos do Sauron. E eu gostei muito disso. O Sauron agora é uma presença constante em todos os lugares. De um jeito ou de outro, sabe? Mesmo que indiretamente. Agora tudo tem a ver com ele. E isso é perfeito, cara. Pô, isso é o core total da obra. A gente terminou a temporada 1 com a forja dos 3 anéis élficos e eles que vão ser o coração da primeira parte desse evento de 3 episódios. Os 3 anéis, eles trazem uma atmosfera completa de beleza, de perigo, de bem e mal misturado. Eles já mostram os efeitos mágicos deles. Pô, fala sério. Não era isso que precisava acontecer logo numa série chamada Os Anéis de Poder? Porra, por que os caras fizeram isso agora? Além da gente ter o retorno de todos os personagens, alguns personagens novos chegam. E a parte boa é que a série nem perdeu tempo apresentando, sabe, tim-tim por tim-tim deles lá. Isso ajudou muito no ritmo. E pra todo fã da obra do Tolkien, pode esperar que nesses 3 episódios tem muitas referências que você pode identificar dos livros e até da trilogia dos filmes, ok? E muitos, mas muitos simbolismos mesmos. Cheios de significados nas camadas, mas eu só posso falar disso no vídeo com spoiler. Vocês querem uma mega análise dos episódios? Se vocês quiserem, já coloca aqui. Mas quando eu falo mega análise, é aquela análise caprichada. Porra, ponto por ponto de cada frame. Coloca aqui embaixo se vocês colocaram nos comentários e a gente traz pra vocês aqui, ok? Bom, e como não dá pra deixar de dizer a fotografia continua impecável, isso era na temporada 1. Fotografia top. Esse é um dos pontos altos da temporada 1 e permanece. Não, os cenários continuam deslumbrantes, os figurinos, a iluminação de cada cena é pensada pra dar um sentido visualmente se a série é uma obra de arte, ok? E nunca eu nem um pouquinho da temporada 1 pra 2. Continua sendo uma obra muito bonita de ver. Além disso, a trilha sonora tá épica demais. Eu posso estar enganado, mas parece que nessa temporada 2, a trilha sonora tá ainda mais presente. Se você assistiu, diz pra mim também se você teve essa impressão, né? Então, pra fechar, eu só tenho a dizer que eu me surpreendi de um jeito muito positivo com a segunda temporada de Anéis do Poder. Eu achei que ia ser mais do mesmo, mas na verdade eu até me deparei com uma série aprimorada que finalmente deu aquele gostinho do Senhor dos Anéis que a gente tanto ama. Mas eu lembro muito bem que a temporada 1 começou também boa pra mim, né? Eu até elogiei a série no início e depois passei a não gostar mais. Espero muito que essa temporada 2 mantenha esse ritmo, mantenha esse... o que eles começaram agora, porque ficou bom, ok? Galadriel Você assistiu? O que você achou? Já vai comentando aqui. O que eu trouxe pra vocês aqui? Mudou um pouquinho o teu hype? Coloca aqui embaixo, essa informação pra mim é importante, ok? Vai me ajudar muito. E não esquece, os links do IBED estão aqui embaixo, se puder ajudar a gente, vai ser bom demais. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é importante, vocês com o sininho aqui ativado, porque a gente sabe que o que a gente traz pra vocês chegam aí na sua casa. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!